Bom galera, já chegamos aqui em São Lourenço, Parque das Águas. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí do... Um pouco do parque, um pouco das fontes, um pouco das águas. Já começa, ó, se inscreve no canal, compartilha, deixa aquele comentário. Se você já conhece a região, deixa aí, manda aí o comentário aí pra gente, o que que faltou, o que que devia ter mostrado. A gente tenta fazer de novo, beleza? Se inscreve, compartilha, entra aqui no canal, dá aquela ajudada. E vamos lá, vamos conhecer o Parque das Águas, beleza? Vambora, vamos nessa! Parque das Águas 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 Amém. Amém. Galera, fonte ferruginosa. Aproveitar que a gente está sozinho aqui. Olha a cor da água quando ela sai. Até que está claro. Mas está com a ferrugem ali dentro. Está com a ferrugem ali dentro. Até que está claro. Olha aí. Tchau. 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 Eu tenho que filmar as minhas caras para subir. É bom ou não? É ruim demais. Qual é a cor? Todas são cor de água. Tem cheiro? Não tem demais. Cheiro bom. Tem de ferro. Uma bebe. Parece que está bebendo. Bebe? Tchau. 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 Tchau.